Ai, 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 deixa eu acordar aqui. Ai, acordei. Ai, pessoal, que legal. Eu vou fazer um desafio aqui com a minha mãe, desafiando ela 24 horas comendo comidas pelo alfabeto. Então, gente, eu acho que eu vou lá. A Luluca fez um vídeo e aí a gente reproduziu no... Tocar. Porque a gente é muito fã da Luluca. Se você é fã... Tem que dar o like, pessoal. Inscrever no canal. Deixa eu pôr meu vestido de um... Ficou bom. Verdade. E agora você vai... O que você vai tomar no café com a letra A, será? Ai, ai, ai. Mas cadê, mãe? Abacaxi. Abacaxi já cedo. Abacaxi, qual é? Ou será... O que eu posso tomar? Água. Água também dá? Não, eu quero comer. Já cedo. Olha que bonito aquele copo. O que você tá procurando aí? Ai, não sei. Eu tô procurando agora. Ah, tá ali. Vai comer abacaxi no prato. Sim, tem que comer no abacaxi. Descascar ele. Descascar. Não descascar. Corta. 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 Vai comer com a casca. Vou comer. Comi. Minha nossa. Comi mesmo. E agora você vai ir pra escola, é? Ou vai assistir? Escola, mas eu acho que eu vou aproveitar e jogar. Já que a minha mãe não tá aqui em casa. Pau, 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 pau. É que é a escola, né? Você é muito boa nesse jogo, né? Eu ganhei todo mundo. O que que vai comer agora? Com B. O que que tem com B? A... A omelete tinha com A, né? E com B. O que que é isso? Bolo. Já cedo. Ah, comi inteiro. Com o meu. Nossa, comi um bom dia. Como mesmo? Hoje é o dia pra comer. Comida foi feita pra comer. Minha gente, comida foi feita pra comer. É pra encher o bucho. Vai tirar foto pros teus inscritos? Pra pôr no Instagram? Até que essa foto correia, mas eu gostei. Deixa eu ver. Aí ficou linda. Fiquei trambi. Trambi. Onde que você vai agora? O que que vai comer mais? Comer, comer. Agora é caletra C. Vamos comer. O que será que tem caletra C? Castanha. Cachorro quente. Cachorro quente, oi, tchau. Vou comer. Vai lá procurar. Eu vou pegar um pão aqui. É mesmo, pão. Tem pão e sartista. Ah, que letra C. Casinha. Casinha. Achou uma casinha. Comer uma casinha de Natal. Como mesmo. Agora você vai pra escola? Não. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. Oi, Luluca. Oi, amiga. Eu soube que você tá numa loucura de comer com a letra do alfabeto, é verdade? Aham, desafio pro meu canal. Eu tô gravando aqui na escola. Hum, tão escuro. Pessoal, tô gravando aqui pro meu canal. Oi, inscritos da Luluca. Oi, inscritos da Luluca. Que é 24 horas comendo comida com alfabeto. Com as letras do alfabeto. Deixa eu pegar aqui minha folhinha. Estudar. Não vou pra sua tarefa. Copia em tudo. Copia. Ô, Luluca, como você tá gravando, eu não vou falar pra você copiar pra ficar o professor Banco. Pode ir embora já. Sério? É, eu vou deixar sair antes. É, eu vou ir embora, vazei, gente. Amiga, o professor falou pra eu ir embora já. Mas que tal você? Você vai comer um lanche lá na... Eu vou, vem comigo. Lá na cantina? Vamos ver, então. Uhum. Ah, e agora é que a letra D? O que você vai comer aqui? Eu quero ver. Donut. Donut? Mas não tem donut? Verdade. Como não tem donut, eu vou comer doce. Só tem doce, mocinha. Quer comer doce? Donut é doce, mas eu quero. Como os docinhos que tem aí. Eu tô gravando pro meu canal essa loja aí que não tem donut. E você come arroz, feijão. Pega umas folhas. Por quê? Ela come e doce ou não? Hum. Ai. E eu com essas folhas aqui, eu vou disfarçar. Ai, deixei lá. Ele achou que eu comi. Vazei. Ai, deixa eu ir aqui na parcairamento, minha amiga. Oi, amiga. Oi, tudo bem? Tá passeando, é? Sim, eu tô fazendo um desafio e comendo as comidas com a letra do alfabeto. Ah, e a letra E eu tenho espaguete. Pode ser? Pode. Eu como. Se me der, eu como até panela. Tá bom, eu vou fazer um espaguete pra você. Se você me der panela, eu como. Só o tomate, que daí você não come, tá bom? Mas o espaguete é de tomate. Eu como. Só o espaguete você vai comer. Nossa, obrigada. Eu tô ajudando você. Eu queria tanto uma verdura. Vai comer espaguete. Abre a boca aí, o Luluca. Nossa senhora. Abre a boca, o Luluca. Para de mexer na minha geladeira. Eu quero comer. Vai comer espaguete. Eu quero comer. Ela caiu no chão, meu Deus. Vai comer. Hum, tá muito bom. Eu só tô comendo bubar e não comi nenhuma raça. Muito bem. Eu queria bubar. Vamos assistir? Assistir Peppa Pig, bora lá. Bora lá. Olha, estude, lê esse livro aí. Eu não, eu quero assistir Peppa Pig. Não, olha o meu gato, a milha. Não é gato, cachorro. Niau, uau. Niau, uau. Ele é meio doido. Eu que sei. Olha o jeito que ele dorme. É o jeito que ele dorme. Verdade, misericórdia doido. É muito doido. Eu quero essa roupa para mim. Vamos lá na casa da minha avó? Na casa da Pupi? Vamos, na casa da minha avó. Chegamos. Na casa da avózinha. Aqui. O que que é? Agora comida com a letra I? Aham. Ô, tia. Oi. Então, eu tô fazendo desafio comendo as comidas. Ah, que a letra F agora. Eu tenho frango, filha. Comeu tudo frango. Comei mesmo. Aí, vou comer salsicha, então. Ai, vó, que delícia. Eu adorei. Uhum. Muito bem. Ô, ali, tem goiaba. Goiaba. Eu amo goiaba. Isso não é goiaba. Hum. Olha a tomate, sereja. Você só vai comer goiaba. Não, tomate, sereja. Só vai comer goiaba. Sereja. Só goiaba. Sereja. Nossa, que menina comedeira de goiaba. Vamos cantar uma música. Ó, tia, eu comi tudo. Parabéns pra você. Vou comer montanhas. Tchau. É cedo, meninas. Eu quero comer. Aí, cheguei. Cheguei aqui na casa do meu primo. Oi, primo. Oi, tio. Oi, vai comer um hot dog? É porque eu tô falando desse refri com as comidas com a letra da alfabeta. Ah, um hot dog é H, né? Uhum. Nham, nham, nham. Eu também quero refri. Não, você não pode. Eu tô com fome. Eu tô com sede. Hum, nossa, que gato brabo. Ah, ele é mancinho. Oi, meninas. O que vocês estão fazendo aí? Então, eu tô fazendo o desafio comendo as comidas com as letras do alfabeto. Estamos andando pelo toque inteiro. Não é fácil achar comida. Uhum. Aonde que nós vamos agora? Uma. Que letra aí? Sorvete. Ah, sorvete. 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 É sorvete em grês. É ice cream. E que sabor que você quer? Eu quero de murango. Ah, quero de murango, mãe. Coco com cerejo. Ok. Eu quero de murango. É um grandão. Aquele ali é pras crianças. Mas eu sou criança. Hum, que delícia. Eu só tenho 12 anos. Eu sou criança já. Hum, que delícia. Oi, Peppa Pig. Ó, Peppa Pig. Peppa Pig. Conheceu a Peppa Pig, misericórdia. Nossa, o Peppa Pig peidou. Nossa. Ai, misericórdia. Vamos embora, Luluca. Vamos, Peppa Pig. Venha. Oi. Ai, chegamos aqui na tua casa. A letra K não tem nada, né? A gente vai pular. Uhum. Então, a gente vai comer agora com a letra K. O pessoal comiu uma laranja. Com a letra M vai tomar leite. Milk. Gente, com a letra K a gente pulou. Porque não tem nada com K. Gente, milk é leite. Com M, morango. Morango. Leite, morango. Melancia. Hum, que tal? Não, pra você não vale. Você comeu a melancia inteira. Ai, que deliciosa. Mas agora doeu a minha barriga. Vamos chocar no pichocame de novo. Você não vai fazer o nosso negócio. O que que tá mexendo com comida de novo? É porque eu tô com fome. Meu Deus. Achou uma noz. Com N, noz. Noz. Só eu que posso comer. Hum, que delícia. Você comeu a minha noz. Não, amor. Onde que você vai? Pera aí, amor. De novo pra cozinha? Vou comer? N, 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 O agora. O. Com O. O. Deixa eu pensar. O, N. Ovo. Ah, você vai pegar pão com P? Pão, ovo. E o com o que será? Pão é com o P. E ovo é com o. Ovo. Ovo. Ovo mexido. Ovo. Com o pão. Omelete. O P. O P. Omelete. E o que? O que? Ah, tem queijo. Muito bem. Pão com ovo e queijo. Vou pôr queijo no meu. Vai ficar muito forte, será? Pra mim. Tu também quer queijo? Quero. Eu também tô fazendo esse desafio. Você comeu um negócio. Que delícia. Ai, ai, ai. Ok, você tá no desafio. Você não pode mais comer a coisa que não é com. Nossa, que delícia. Adorei. Nossa, que gostoso. Mas você já tá com dor em barriga? Não, eu tô com vontade de comer mais. Vai tomar banho? Ai, tome banho que eu vou dormir também. Porque nós comemos menos demais. Agora não tem que dormir. Vou pôr meu pijama. Ai, também vou deixar o controle, né? Não dá pra tomar banho com controle. Eu já tô ganhando esse joguinho aí. Ai, eu vou pegar um pijama aqui e emprestar. Ai, muito bem. Você pegou meu pijama? Ai, obrigado por me emprestar. Pode pegar. Hoje, como eu tô friando, peguei isso aí. Isso. Ai, você vai comer mais o quê? É com repolho? Comeu? Comi repolho. E agora o S de? Salsicha. Pão. Que gostoso. Aqui. S. Ah, é. Olha lá, a gente já tá quase terminando, né? Já tamo no S. O que tem que comer com o S? Salsicha. A gente já comeu. Agora, depois o S é? É o R. Ah, é o R e S. Essa já foi o T. O T. O que você vai fazer com o T? Tô pensando. Torta. Ah, você sabe fazer torta? Sei sim. Agora sai da minha cozinha. Senta aqui. Vamos sentar onde agora? Vamos dormir? Mas a gente não ia fazer torta? Ah, deixa pra amanhã, né? Vou dormir. Um soninho. Tamo meio cheio. Ai, misericórdia. Eu vou dormir um soninho. Vamos dormir. Cacarô. Nossa Senhora, esse galo madrugou. Cacarô. Misericórdia. Ai, que duro. E hoje o desafio? Ainda continua, Nossa Senhora. Ai, eu vou acordar, minha amiga. Ai, minha amiga tá dormindo. Vou acordar? Ô, amiga, vamos acordar? Ai, ai, ai. Já levanta. Vai fazendo. O que você vai fazer de café? Torta. Torta? Eu acho que é torta também. Eu tô pensando o que eu vou fazer. A gente parou no T, né? Torta. T, U, V, X, Z. Torta. E eu vou pegar com umas... R, A, T, A... Refri. Ah, refri. E eu acho que é bom, né? E mais salsicha. T, U, V, X, Z. Ai, 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 ai. Deixa essa torta aí vai ficar ótima. Para aí. Pega uma frigideira. Taca o morango. Taca aí. Coloca no forno aí. Ai, deixa eu pegar aqui. Pau. Minha torta. É fácil fazer a minha torta. Eu faço uma mágica que é só colocar o açúcar em cima do morango que ela vira. Ô, Mia, acorde. Ai, já tô indo. Calma, já tá um sol. Faz uma hora que você tá dormindo aí. Já tá pronta a comida? Tá quase. Ai, então eu tô sentindo cheio. A menina só vem comer, misericórdia. Vamos comer, minha filha. Também. Você só fica me dando comida aí, ó. Eu não me rejeito. Então, caleta T é A? Torta. E caleta R? O meu refri é iluminante. Refri? Eu vou comer uma salsicha. Não. Com uma salgadinha. Ou torta. Não. E refri. Aí, aí, aí. Agora, qual é a letra 1? O uva. Uva? O de uva. Só achei a uva agora com vitamina, gente. Uva? Com vitamina. Meu Deus, Luca. Então, nós estamos tomando um super café da manhã, né? Deixa eu fazer minha vitamina, que eu sou craque nessas vitamininhas. Isso é um super café da manhã. A minha máquina é de vitamina, você ainda não experimentou, né? Não. Não, não experimentei. E a vitamina é colorida. Nossa, que linda, né? Aqui, ó. Pra você é de mamão. Hum. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui, pra mudar um pouquinho a cor. Hum. Ai, ai, ai. Que delícia. A minha dica. Uva, uva. Super amei. Ai, 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 gente. Tá com o refri na mão, tá amando aí. Nossa. Vai dar. X de chuchu. Comi chuchu. Ui, chuchu. Eu gosto de chuchu. E o Zê. Ai, tive uma ideia, pô, Zê. Ideia pra dormir? É mesmo. Quando a gente dorme, faz Zê, né? Zê. Nossa. E vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram... E vocês gostaram do vídeo?